Fala assombrados, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo, galera mais um vídeo aí que eu não queria de jeito nenhum estar fazendo, mas tá complicado aí alguns acontecimentos que tiveram aí nos últimos dias, então vamos lá, preciso estar fazendo esse vídeo aí com vocês. O que tá acontecendo é o seguinte, tanto nos meus comentários do Youtube, como no Facebook, algumas vezes no Discord, tá acontecendo aí, a galera tá cobrando demais da minha parte aí de criação de pack, de que o pack não é da forma que ele queria, outras pessoas também mais influentes aí estão me cobrando, que se eu fazer tal pack eu preciso tá dando crédito pra isso, pra aquilo, sendo que eu sempre fui o cara que sempre deixei os créditos nas descrições, sempre elogiei a galera que faz um trampo da hora no Hyperspin, quando eu erro eu reconheço, se eu não fiz direito a descrição lá, os créditos e a pessoa veio falar comigo, eu vou e conserto, sempre fui prestativo nessa comunidade Hyperspin, sempre ajudei, muitas pessoas, muitas pessoas, ah, preciso de tal vídeo, tal, tal wheels, tal tema, eu vou lá, se eu tenho, procuro, às vezes eu não tenho, eu crio e passo pras pessoas, então eu deveria ser uma das últimas pessoas aí que deveria ler ou escutar esse tipo de coisa, ah, que você, graças a tal pessoas aí, você vai conseguir tal pack, então você precisa enaltecer, tal, 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 esse tipo de coisa, galera, não precisa ser dito pra mim, eu sei, é, quando a pessoa é merecedora, quando tem que enaltecer, é, no meu vídeo, por exemplo, de dois mil inscritos, quando o canal atingiu dois mil inscritos, eu poderia ter feito um vídeo, é, voltado totalmente pro meu canal, é, e, e, para, claro, os inscritos, mas não, eu fiz um vídeo, é, comemorativo, é, indicando dez canais que eu, que eu assisto, né, que eu sigo sobre Hyperspin, então o que que aconteceu, eu peguei o, o meu vídeo de comemoração de dois mil inscritos e divulguei dez canais, eu não precisava tá fazendo isso, mas eu faço, por quê? Porque eu gosto, é, de ser assim, as pessoas tem que saber, e tem que ser assim, quando a outra pessoa é merecedora, entendeu, ser, é, não, não ser besta, claro, mas tipo ser solidário, se a pessoa está precisando de você, tem como ajudar, por que não ajudar, então, e outra, o canal aqui sempre, é, bateu de frente com vendedores, galera, eu já perdi muito dinheiro com o Hyperspin, muitas pessoas chegam até mim, e aí, quanto é que você cobra pra me dar, pra me vender o HD, com esse Hyperspin seu aí, já todo configurado, já teve gente que me ofereceu já mais de mil reais, e eu falei, não, eu não vendo o Hyperspin, tá aí no canal, tá de graça, basta você baixar, tem os vídeos ensinando o que eu faço aqui, os tutoriais, pra quem não sabe configurar, tentar aprender, tem o Discord, que eu disponibilizei aí, na descrição, de todos os vídeos, pra galera entrar lá, se tá com muita dúvida, vai lá, eu, eu tento ajudar também, então, é, algumas coisas aí, já tenho a gente, mas, é, não se preocupem, que galera, isso aí, pra mim, é, me chateia, mas também é combustível, então, é, não vai fazer eu desistir, não vai me deixar desmotivado, vou tá sempre criando aí, né, e a galera aqui, fica exigindo demais, aí galera, vocês tem que entender uma coisa, eu faço isso daqui porque eu gosto, entendeu, não me rende praticamente nada de dinheiro, né, teve até hoje duas pessoas no canal que ajudou com doações aí no Paypal, sou muito grato a essas pessoas, entendeu, é, porque de visualização nos vídeos, o YouTube não me dá nada, é, não, o canal não rende nada, só dá prejuízo, eu gasto aqui dinheiro com a luz, né, pra, é, pra tá mantendo o computador ligado sempre, tal, fazendo os packs, pra, é, eventualmente aí, tá, é, semeando algum arquivo de torrent e tal, devido a isso, eu já até perdi um HD, acho que eu já até contei isso no canal, é, eu fiquei com o computador praticamente uma semana ligado, quando eu fiz aquele pack do, do MAME, junto com o Hyper Spin atualizado, então eu deixei lá uma semana o computador ligado, resumindo, num, num, num desses dias eu não tava em casa, o computador tava ligado, semeando, caiu uma chuva, e aí deu um raio bem forte aqui no meu bairro, me falaram, né, e um dos meus HDs, é, queimou, e devido a isso tá muito complicado hoje em dia de tá criando packs pra vocês, por quê? Porque o, o, o espaço que eu tinha aqui no meu PC, né, está todo ocupado praticamente, e pra criar os packs, preciso de espaço, galera, porque eu preciso baixar os jogos, principalmente se os jogos, é, é, são de PC, é, que são bem grandes, Playstation 3, é o pack que eu tô querendo trazer aí pro canal, só falta mesmo os jogos, é, o pack já tá todo, é, montado, configurado, as mídias, tudo, com bastante ajuda aí do, do pessoal da comunidade, né, que eu, se o, eventualmente o vídeo sair, vão tá todos aí, sendo citados, ou em descrição, ou até mesmo no vídeo, então, o pack ainda não saiu, por quê? Porque eu não tenho espaço pra tá, é, criando o pack, né, eu preciso de espaço pra baixar os jogos que são gigantes, então, é, tá bem complicado, então, essa galera tem que entender aí que ficam cobrando, ah, mas, faz o, pack de não sei o que, faz o pack de não sei o que, galera, eu quero fazer o pack, mas eu preciso também de ajuda pra poder fazer isso de uma forma mais rápida e também, é, com maior qualidade, né, eu preciso, é, adquirir um HD aqui pro meu computador urgente, que eu não consigo, entendeu? Então, é, o Paypal tá aí, é, acho que, sei lá, um real que você, é, ajude aí, já vai, já vai, é, contribuir bastante com o canal e não vai te fazer falta, mas a galera não entende, meu, parece que, entendeu? Eu só não parei ainda com esse canal, galera, porque eu gosto muito de games retrô, né, porque eu, eu, não quero que o front-end de Hyperspin morra, porque praticamente todo mundo que tá criando, que, que era criador de packs e mídias e tal, de coisas para Hyperspin, desanimaram, estão parando, é, na minha visão, eles, pra mim, são fracos, por quê? Porque não aguentam uma criticazinha, ou, é, porque pegaram o pack de tal e não deram os créditos, eu sei que isso daí é ruim, é chato, mas, meu, você tem que, é, não pode desanimar, senão o front-end vai morrer, entendeu? Os criadores oficiais praticamente não atualizam, não fazem mais nada pelo Hyperspin, atualizaram aí pra versão 1.5, porque o Windows 10 obrigou a ter essa atualização, porque se não atualizasse, o Hyperspin 1.4 não, não, não estava mais funcionando na, no Windows 10, é, com a última atualização que teve, então, por isso, tiveram que fazer aí, obrigado, essa atualização, então, está abandonado pelos criadores, né, então, nós, que somos amantes aí, gostamos demais do Hyperspin, de games retrô, nós, que temos que fazer o nosso papel e continuar com o trampo, independente, é, se está desanimado ou não, entendeu? E, falando sobre, é, os packs, galera, é o seguinte, a partir de agora, eu vou estar começando a colocar, é, marca d'água nas minhas mídias, por que eu faço, eu vou fazer isso? Simples, porque, é, tem muitas pessoas pegando o meu pack, pegando o pack de outros criadores, e, é, se apoderando, dizendo que eles são os criadores, que eles fizeram, tem um grupo aí no, no Facebook, eu não vou me lembrar o nome agora, é, mas é uma galera gringa, os caras já pegaram diversos packs meu, e a única coisa que eles fazem é converter para funcionar no Android, né, na, naquele TV Box, né, que é o, é, você, aquele aparelho que você coloca lá na, na sua TV, e você vai ter um Android na TV, e aí, tem o Hyperspin para aquilo, e aí, eles pegam e fazem a conversão, mas, a parte difícil, que é, criar as mídias, é, baixar as coisas, foram, foram tudo minhas, foi, foi eu que perdi tempo, fui eu que gastei força, internet, para estar fazendo, e aí, os caras não, não deixam nem, é, o meu nome no, 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 no tópico, tipo assim, pack originalmente criado por Ghost Lost, convertido por mim para Android, já estaria ótimo para mim, porque, quem, quem fosse baixar aquele pack, é, para, para sua TV Box, para o seu Android, e entender que, a pessoa que criou primeiramente aquele pack, foi o Ghost Lost, e se ele se interessa por Hyperspin, se ele for procurar no YouTube, nas mídias sociais sobre Hyperspin, ele é atrás de mim, o Ghost Lost, que é o cara que cria, é, criou aquilo primeiramente, né, então, é, a galera não dá crédito, pega, quer se apoderar, a gente vai conversar com a pessoa na boa, pedindo para dar os créditos, os caras ficam nervosos, acham que tá com a razão, que quem é o errado sou eu, que criei o pack, e não tem a, o meu nome lá, para falar que eu sou o verdadeiro dono, então, é, a partir de agora, os packs vão ter marca d'água, sim, é, se não gostar, eu não posso fazer nada, né, e a galera que colabora com o canal, doação, que eu falo, né, é, essas pessoas, eu vou, é, disponibilizar o pack, é, sem marca d'água, né, então, tem duas pessoas que já colaboraram com o canal, eu não vou falar o nome aqui, é, porque eu não sei se a pessoa também quer ser citada, então, elas sabem que elas doaram para mim, e se elas quiserem o pack sem as marcas d'água, basta entrar em contato comigo, tem aí o Discord, é, grupos do Facebook aí, se consegue me achar fácil, e aí eu passo o pack sem marca d'água, agora, a galera que não colabora, tal, que tá pegando meus packs aí, sem, sem dar crédito, sem nada, e a galera do canal que tá assistindo aí, é, vão baixar com a marca d'água, infelizmente, eu não queria que isso acontecesse, mas, a, devido a muitas cobranças, pouca, pouca ajuda financeira com o canal, e a galera ainda pilantra aqui, pega meus packs para vender, ou, ou até mesmo para, é, fazer uma conversão para outra, para a plataforma, e dizer que é dele, então, devido a todas essas, é, coisas negativas aí, eu estou tomando esta decisão, né, então, quando eu mostrar o pack aqui, no, no, nos, nos vídeos, não vai ter marca d'água, porque é do jeito que eu tô usando no meu Hyper Spin, mas, a partir do momento que quem baixar aí, vai ter marca d'água na Wheels, vai ter marca d'água no tema, na, no fade, então, tudo que eu criar aí, eu vou colocar marca d'água, e o que eu não criar, claro, não vai ter marca d'água, e os créditos vão estar na descrição do vídeo, como sempre, eu fiz, então, galera, é, espero que todos entendam aí, era mais um vídeo que eu não queria fazer, mas, infelizmente, a gente faz o vídeo, fala de uma coisa, fala de uma coisa, mas, parece que não adianta, então, é, a gente começa a tomar atitudes mais drásticas, espero que vocês entendam o meu lado, se as coisas começarem a melhorar, eu posso voltar a tá tirando a marca d'água e liberando pra todo mundo sem marca d'água, mas, por enquanto, vai continuar assim, é, os packs do canal, beleza, então, bom, falei demais, galera, já passou de 10 minutos, então, desculpem aí o desabafo, Ghost vai ficando por aqui, beleza, falou e foi! E aí E aí E aí E aí E aí